Olá, bem-vindos! Nessa aula nós vamos ver 10 maneiras de dizer que você entende uma pessoa em inglês. Número 1. I hear you. Eu te escuto. Mas o verbo hear aqui é, queremos dizer que eu te entendo, eu te escuto, quando alguém está falando uma coisa para você. Número 2. I hear what you are saying. Eu entendo o que você está dizendo. Número 3. I can see what you are saying. Eu consigo ver o que você está dizendo, ou seja, eu consigo ver o que você está querendo dizer. Número 4. I see what you mean. Eu vejo o que você quer dizer. Então, querer dizer alguma coisa em inglês é mean. Ou também, outro significado para mim é significado. Número 5. I see where you are coming from. Eu vejo de onde você está vindo. Isso é uma expressão bem comum em inglês. O que significa é que você entende de onde a pessoa está vindo, ou seja, de onde vem o ponto de vista dela. Número 6. I understand what you are saying. Eu entendo o que você está dizendo. Número 7. I know what you mean. Eu entendo o que você quer dizer. Número 8. I got you. Ou seja, eu te entendo. Ou, I am with you. Número 9. Gotcha. É uma expressão também bem comum e informal em uma conversação. A pessoa está falando com você e você fala, gotcha. Entendi o que você quer dizer. Número 10. I've been there. Eu já passei por isso. Quer aprender mais? Clique aqui e assista 10 maneiras de perguntar se alguém está me entendendo em inglês. Thanks for watching. Não esqueçam de inscrever-se no canal, deixar seus comentários e principalmente compartilhar. And as usual, my friends, I'll see you next class. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho